Os livros na estante já não tem mais tanta importância Do muito que eu li, do pouco que eu sei, nada me resta A não ser a vontade de te encontrar Motivo eu já nem sei, nem que seja só para estar ao seu lado Só para ler no seu rosto uma mensagem de amor